Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui no canal mais uma vez Hoje um vídeo muito especial galera, porque tem um vídeo que bateu aí 10 mil views Então eu vim aqui fazer um review dele de novo E do vídeo que eu tô falando é o vídeo do Tablet O Tablet aí que eu comprei da marca HAL Ele bateu no meu canal aí 10 mil visualizações Fiquei muito contente por isso, então eu vim trazer aqui de novo Aí tá aqui, é esse aqui que foi o Tablet que deu 10 mil visualizações aqui E por causa disso eu comprei um outro aqui pra mostrar pra vocês Zerado Abri aqui Tá aqui o Tablet 10 polegadas, uou Muita gente perguntou, muitos comentários, 10 mil views aí nele Então eu vim trazer aqui, vim falar dessa marca Que até então eu não conhecia Mas agora que eu conheço Eu comprei outro aqui pra mostrar Só que esse aqui é um de 7 polegadas Tá, menorzinho um pouco E é da marca UOU HT505G GO Eu não conheço também esse aqui Esse modelo Na verdade dessa marca eu não conheço quase nada Só tive aquele Tablet 10 polegadas Então vou conhecer e abrir aqui com vocês a caixa lacrada E aí galera, vai dando like aí E eu vou tentar explicar aqui pra vocês O que vem nesse Tablet aqui São Tablet, eu tô gostando demais deles Muito bom E só aqui na caixa Já vou mostrar aqui Sistema operacional É o Android 8.1 Viu galera O Go Edition Que deve ser um Não sei o que significa A edição aqui A memória RAM dele ainda continua com 1 GB de memória A memória interna desse aqui é 8 GB E ele pode colocar um cartão de memória de até 32 GB Ele vem trazendo a bateria de lítio recarregável A capacidade da bateria é 2.400 mAh Uma bateria muito boa Uma capacidade muito excelente pra ele E também tem uma câmera A câmera VGA E uma câmera traseira de 2 MB Traz um display de 7 polegadas Que eu falei que ela é menor do que o outro E também um processador quad-core de 1.2 GB Esse processador aqui é bem valente Pelo tamanho desse processador aqui é muito bom E vem os acessórios aqui de carregador Que eu vou fazer aqui E a conexão 3G Tem o chip A galera muito perguntou aí do outro Tablet Se funciona o 3G Se funciona o chip Realmente funciona Pode fazer ligação Tranquilo Recebe ligação Acessar a internet Muito ótimo aí o vídeo para o YouTube Vocês podem mandar Ver mensagem Filme Netflix A tela é ótima para ver Essa duração de bateria é boa também E vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês Deixa eu abrir Fala disso aqui galera Olha ela aqui Tá bem aqui no vídeo Bem escondidinha aqui Eu nem vi Levanta aí pra galera ver Tá bem aqui ó Esse aqui só abrir Só vai aqui em cima para a cama te pegar E aí ele quis abrir Olha galera Que show de bola Exclusiva Mostrar aqui Mostrar aqui também Olha aí Olha aí galera Excelente Olha a caixinha Aqui está o Tablet Vou deixar aqui para depois Mostrar aqui os acessórios que vendem na caixinha Uma tampa bonita Um carregador 5 volts Um Kia rápido O carregador E só Ele não vem fone Igual os outros Vem o mesmo acessório do outro Esse aqui é um carregador E um cabo de dados Ao mesmo tempo Micro SD E aqui está O nosso Tablet Lindo Veja Dourado Um ouro aqui Parece prata Mas é um ouro E esse aqui Vem aço escovado Muito bom Ou simula o aço escovado Muito bonito Top galera Está aí Muita gente perguntou aí também O nome Porque eu coloquei aí How Português de direto aqui Na verdade Esse aqui é uma palavra inglesa E é How Mas aqui no vídeo Eu falei How Para ficar bem mais divertido Bem legal E já é homologado na Anatel Eu queria ver um detalhe nele aqui Que eu não vi Que não tem Aonde que ele é produzido Visite o nosso site Para mais informações Do produto E confira O manual digital Uou.com.br Mas ele não especifica Se foi feito Modelo Mandeim TRC Não Depois eu precisar Entrar ele para vocês Não sei Da onde que vem Está aqui Você pode observar Colocar bem aqui Para vocês Não sei se vai pegar Bem aqui embaixo Onde tem um guarda-chuvinho Mandeim Só tem a PRC Então Não sei Mas se ele é nacional Ou não Já segundo o tab Que eu estou trazendo aqui E ele Como é novo Tem que configurar E mostrando aqui Entrada do carregamento Entrada aqui do fone de ouvido Que não vem com ele Aqui volume mais volume menos E o botão power Uma capa muito boa Ele não abre Ele não abre Apesar dessa capa Todona aqui Ele não abre Caso trinque a tela Caso quebre alguma coisa Ele é aberto Pela Pela tela Tem que ser retirada A tela Ele não abre pelo fundo É blindado E aqui como o outro Também ele tem Aqui ó Essa fitinha aqui Você consegue abrir Muita gente perguntando aí Você acessa aqui E consegue colocar aqui Dois chips E um cartão de memória Ele tem um slot aqui Para dois chips E um cartãozinho de memória Muito bom Cama traseira Uma cama frontal Aí fechou aqui Nem parece Ele fica Todinho encaixado E vamos ligar O nosso tablet aqui Pela primeira vez Eu tenho que configurar Tá aí ó How Eu falo Wow Mas é How Tá Eu vou falar Do modo aqui Que eu sempre falo Wow Igual o primeiro vídeo Wow Mas é How É o tema aí Inglês É a mesma coisa aí Do WhatsApp Colocando aí Né Watts O que Zap App Né Watts App Qual App Qual aplicativo E aqui também É How No termo inglês How 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 Como E tá aqui ligou Isso aí Não importa aqui A pronúncia Só pra ficar legal Aqui o vídeo Mas só informando Que a pessoa ficou Lá nos comentários Perguntando Ah não é assim que fala Como que é o nome direito Então é How Tá O nome dele é How Mas aqui eu vou falar Wow Por causa Que é How Explicando aí Rapidinho E ele tá ligado Aqui ó Tem Então tem É muito fácil Configurar Tá O primeiro início Dele aqui E a outra Outra dúvida Aqui da galera Perguntou muito Aqui Se ele suporta jogos Cara Eu fiz Aqui com este Tablet aqui Grande Olha o tamanho Dessa Desse aqui É 10 polegadas Olha a diferença Né É Eu tenho vídeo aí Que eu fiz teste Com Free Fire Free Fire Pumbage Sonic É Que mais Outro que eu joguei É Muitos outros jogos Aí Online Ele roda de boa E E eu vou trazer Mais Vídeo Com esse aqui Viu galera Vai dando like Não pedi ainda Mas dê like Muito like Se estiver gostando Se inscreva no canal Se for inscrito Deixe seus comentários Que eu não vou configurar Esse aqui Vou deixar Para a segunda parte Tá galera Vou deixar É A configuração E mostrar aqui O teste Desse tablet Aqui o novo É O How HT Cadê Com esse X Aqui O HT 705 G Gol No novo Tablet Aqui Da Da Roll Então Se estiver gostando Se tiver curiosidade É isso aí E eu acredito Que eu vou Encerrar o vídeo Por aqui Trazendo essa Belezura Aqui E esse vídeo Especial Aqui Comemorando Os 10 mil Vios Do tablet Roll Tanto faz Como queira E Eu vou deixar A configuração E Os testes De aplicativos Testes De duração De bateria Velocidade Para o próximo Vídeo Fechou Então é isso Vou ficar por aqui Obrigado a todos Por ter assistido No final Se inscreva Se não for inscrito No canal Agradeço A oportunidade E fui Até o próximo Vídeo 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 O que é isso?